Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na luta com os simbídeos Tudo aqui que você vê nesse canteiro são simbídeos Eles não estão plantados no chão Porque eu não gosto de plantas minhas no chão E aí eu estou vindo Fazendo a capina deles Para poder pôr adubo Essa planta que dá aqui, a gente tem que retirar Toda essa planta Não é bom a gente colocar terra Neles, porque a terra, sempre que a gente pega A terra do jardim Na época eu não sabia E aí plantei com terra do jardim E dá muito Como é que fala? Muito desse matinho E aí daqui a pouco eu vou replantar eles Porque elas estão bastante grandes nesse vaso E aí eu vou mudar essas torceiras E vou replantar com a mistura Que eu gosto de plantar, que é a mistura de argila expandida Com casca de pinos Com esfagno Que aí não nasce tanto bichinho desse aqui Não nasce tanto Tanto esses matinhos, tá vendo? Porque não adianta você adubar essas plantas Eu vou adubar porque eu não vou ter tempo de fazer por hora E agora que começou a chover Isso aqui vai começar a encher de broto Então a gente tem que começar a limpar Ó, já limpei esse Ó, limpar um por um Eu tenho medo porque eu tô sem luva E aí às vezes dá uma aranhinha aqui, né? Que essas plantas ficam no jardim Mas onde tem argila expandida Não nasce tanto Tanto esse mato aqui não, ó Já nasce menos Porque a argila expandida dá uma sufocada E não tem onde ela enraizar Se bem que essa plantinha é uma plantinha ruim Que gosta Ali é uma Pra cima da cadama Chegaram um sapo Já ia pular dentro da piscina E... É uma plantinha ruim Que cresce muito rápido Às vezes ela cresce até no esfagno Mas se a gente não tirar Ela é uma planta de... De rápido... De crescimento rápido Então se você não tira Essas plantinhas aqui do vaso, ó Elas vão comer o seu adubo todo E a sua planta Fica sem adubação E se embide Você tem que adubar todo mês, tá? É bom que seja com a torta de mamona Com a farinha de osso Com o bocache Eu vou colocar os mocotes Que eu também gosto de colocar E eu não tô com bocache aqui Nem nada Mas pra colocar os mocotes É bom a gente retirar tudo Que tem em volta deles Pra que a gente Não desperdiça o nosso adubo Porque essa... Essa plantinha aqui Ela come o adubo mais rápido Do que As nossas plantas, tá? Essas folhas Seca Esses vasos já Tá com um ano Só que eu plantei nesses vasos Ó Estão praticamente cheios Então como eu nunca gosto De deixar muito broto Nas minhas plantas Porque se deixar muito broto Não floresce bastante, tá? Então eu sempre faço A divisão de torceira Todo ano E aí eu vou tendo mais mudas E floresce bastante Por quê? Porque esses brotos ovos Estão vindo aqui, ó Eu já deixo no próximo vaso E aí o que acontece? Quando chegar na época de floração, ó Esses brotos estão tudo bons Já aptos a florescer São muitos, né? Eu não vou poder Fazer tudo aqui no vídeo Porque Tem muito Muito o que fazer aí Nessas plantas E aí eu vou passar eles Para um substrato melhor Que não crie tanto essas Essa planta, né? Um substrato mais drenado Não cria essa planta Então você põe uma cobertura aqui Ou de pedra brita não dá Só porque como essas plantas Ficam no sol A pedra brita acaba É que Esquentando demais, né? E aí não dá certo Que acaba desidratando a planta Então ou cobre com argila expandida Esse espaço aqui Para sufocar um pouco O crescimento desse mato Porque não dá, né? Se você deixar esse mato O simbide Você tem que deixar Uma luminosidade bem grande Eu gosto de deixar no sol pleno Porque o meu jardim De um lado ele pega sol Pela manhã Do outro ele pega sol Pela parte da tarde Olha, os vasos que Estão com argila expandida em cima Quase não tem essa plantinha Tá vendo? Quase não tem Então a argila expandida É muito boa também Para sufocar O crescimento de plantas Assim, ó Tá vendo? Quase não tem Olha, o quanto que tem Nesse daqui É demais, gente Você tem que arrancar Desde a base aqui, ó Porque Ó Tem muita raiz Na volta do vaso E tudo isso aqui Vai comer toda a adubação Planta de ciclo rápido Isso não pode deixar E É tirando Para depois adubar Eu não vou tirar agora Porque eu já estou pensado É só mais Para mostrar para vocês Como é que tem que fazer E aqui, ó A gente vai Colocando o osmocote, ó Vou colocar o osmocote aqui, ó Aqui não tem quantas de bolinha Ó Você põe aí Nos vasos que você já limpou No cantinho dos vasos É um adubo aqui De liberação lenta, né? E vai ficar aí Muitos meses Coisando a adubação Liberando a adubação Para essas plantas, tá? Quando está chovendo É muito bom de você adubar Porque É porque essas plantas Elas Gostam de crescer, né? Porque está chovendo Então vamos aproveitar Para que dê bastante broto Para quando a gente for replantar A gente ter bastante muda, né? Para o ano que vem Ter o dobro Das florações Que a gente teve esse ano Isso aqui eu não vou pôr Porque eu não limpei E eu não vou dar Comida para a erva daninha Mas eu trago um bocache Para pôr aí Essa aqui eu não vou replantar Porque está bem Pequenininha O brotinho está ali Meio escuro Tenho que ver porquê Deve estar encharcando Está no vaso muito grande Ixi, eu coloquei naquelas Que eu nem limpei Vou colocar Porque eu não sei Quando é que eu vou limpar Agora parece que a chuva Não vai parar Tão rápido, né? Então a gente está quase anoitecendo Na verdade está nublado, né? Mas está quase anoitecendo E aí eu comecei a mexer Com esses simbídeos E aí resolvi fazer Um videozinho para vocês Mas a imagem nem está tão boa Porque está quase escuro Mas eu acabei de limpar Quase todos Depois já tem um outro Que eu fiz replante ali Mas está muito escuro Acho que não vai Dá para ver E aqui, ó São os que Estão floridos ainda, ó Mas já não tanto de mato Olha como nasce Está vendo? Então eu vou ter que limpar Tudo ali Mas como eu vou replantar Então eu não vou limpar agora Assim que passar a florada Olha esse aqui Acabou de abrir essa racha de floral Olha que lindo Então meus simbídeos Não tem hora para florescer Porque eles são Eles ficam no sol Então eles florescem o ano todo Então é muito bonito isso, né? Você acertar num cultivo Então é isso Esses aqui já floresceram Todos eles floresceram esse ano Já passou a floração Agora estão no processo de brotação E eu vou mudar eles de vaso Vou ver se eu encontro Esses vasos de novo no mercado Porque ele simula Aquele cartola E simbídeo precisa estar Num vaso com boa profundidade Porque senão Também ele não enraiza Muita gente Quando faz replante de simbídeo Eu vejo cortando toda a raiz Gente, isso atrasa muito O desenvolvimento da planta Eu já canso de falar As orquídeas Não precisa que a gente Desfaça todo o torrão Nenhuma planta gosta Que a gente desfaça o torrão Mexe na raiz e tudo mais Eu plantei todos esses simbídeos Só tirei do vaso E coloquei dentro Com um novo substrato E as raízes saíram do torrão E já tomaram conta do vaso inteiro Eu já tirei um pra replantar E a raiz se espalhou No vaso inteiro Então a raiz não vai ficar emaranhada Do jeito que a gente tirou do vaso Ela vai se espalhar Pro novo substrato Eu tenho experiência disso Então todos aqui Não mexi em nada neles Na raiz Eu não cortei raiz Quando eu faço a divisão de torceira Eu corto só no meio Pra dividir a torceira Eu não fico esfarelando as raízes Porque isso leva tempo Pra planta poder Vou pra cá que tá mais claro Pra planta poder se adaptar novamente Ao vaso E aí Esse tempo Ao invés da sua planta Pegar e florescer No ano seguinte Não Ela vai passar 3, 4 anos Pra se recuperar Porque você cortou um monte De raiz dela Então deixa a raiz Gente Não é porque você vai mudar de vaso Você tem que arrancar a raiz Não Pense em você Quando você vai mudar de casa Você precisa cortar os seus pés Não precisa né Então não precisa cortar as raízes Porque vai mudar ela de casa Não gente Porque ela vai mudar de casa agora Ela vai ter que ser amputada Cortada todas as raízes Com essa tragédia toda Gente Olha como é que tem essas plantas Nenhuma delas eu precisei lavar a raiz Nenhuma delas eu precisei tirar do torrão Olha como é que estão As minhas plantas são lindas Não precisa fazer isso gente A raiz Ela vai sair do substrato antigo E vai passar pro substrato novo O que é essencial de tirar Aquelas buchinhas que estão no fundo É essencial de tirar Tirar um pouco do esfagno velho Um pouco Sem mexer muito Do esfagno velho Um pouco da casca de pinos E pronto Põe no seu substrato drenado Se o que tá Se o que tá junto da orquídea Tá muito molhado Você vai retirar um pouco E colocar num substrato mais drenado Sem ter que colocar mais nada Pra dar umidade Que ela vai se adaptar Que ela vai sair Olha como sai Vocês veem as raízes Gente Elas saem Elas vão saindo Elas vão criando outro caminho Nunca foi mexido Desde quando eu comprei de mercado Nunca foi mexido E as raízes vão saindo Do substrato Em direção aos vasos Tá Em direção ao substrato novo Olha E aí elas vão se adaptando Então não precisa tirar Isso é toda orquídea Tá Toda orquídea Fazer o replante Não precisa ficar mexendo Em tudo isso Gente Já escureceu Então vou ter que parar Aqui um pouquinho o vídeo Tá bom Fique com Deus Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau